O maior sonho nessa época era jogar com o Denner, porque o Denner era o meu ídolo, porque o que o Denner fazia nos treinos, nos jogos, eu falava, mano, como que o cara consegue isso? Eu não tenho sombra de dúvida que ele seria, ele seria, ele iria, ele chegaria no mesmo nível de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, ele chegaria no mesmo nível de Neymar. Não, impressionante, habilidade rápida e inteligente, e eu faltava na escola pra ver o Denner jogar, o Denner, velho, ele fazia, ele fazia cada coisa que eu olhava assim, eu ficava parado, eu falei, mano, esse cara, porque os dribles dele, a condução dele de bola era aqui, que eu parecia que ele tava flutuando, ele tirava de um, tirava de outro, e os gols que ele fazia nos treinos, velho, ele saia arrancando de trás, dribava 3, 4 e metia o gol, era facilidade. Facilidade, 3, 4 gols assim nos treinos.